Você resolveu ir embora assim do nada, Catarina? Ó, se for por causa do Pedro, a gente pode ir pra um outro lugar. Tem um restaurante japonês aqui do lado... Na verdade, eu queria ir pra casa, Lúcio. Mas eu não quero estragar a sua noite, não. Fica aí com a galera. De jeito nenhum. Vou te levar. Bom, então eu vou dar um pulinho no banheiro. Já volto, tá? Vai lá. Oi, mamãe. Você tá louca vir falar comigo aqui, garota? Eu só vim te agradecer. E pagar pra beijar o maior gato do colégio foi o dinheiro mais fácil que eu já ganhei. Bem que eu devia ter desconfiado. Que essa menina beijando o Pedro era coisa tua. Eu não senti firmeza em você, Angela. Achei melhor mudar de estratégia. Gostou da Vivi? Espontânea ela, né? Você é um idiota. Ah, cai na real, Angela. O Pedro nunca vai gostar de você do jeito que você gosta dele. Tudo bem. Pode até ser. Mas a Catarina também nunca vai gostar de você como você gosta dela. Aí é que você se engana, querida. Abra essa porta, senão vai ser muito pior. Deus, fala alguma coisa, Dodô. Olha o seu Carlitos. O senhor não se contentei em só dar umas surras assim no sofá. Por que? E você acha que eu vou trocar socos com aquele parrodão do Michael? Claro que não, rapaz. Eu vou meter uma bala e resolver tudo. Mas o que é isso? Seu Carlitos, pelo amor de Deus, olha o senhor no seu discurso. Diz que o Michael é o seu futuro, né? Que é o seu garoto. É o seu garoto. É o meu garoto, né? Mas ele é o seu garoto da minha mulher. O que é essa? Vamos acabar com isso. Eu não suporto pensar em que eu prefiro nem ver como você aqui. Marlene, sua... Bárbara? É você? Mas eu conheço a sua família. Mas o que você está fazendo aqui nesse quarto sozinha com esse desclassificado? E o que o senhor tem a ver com isso? Para as minhas contas? Não. É meu pai? Também não. Então não se mete. Ahá! Tá vendo aí? E o senhor pensando mal aqui do meu cabrito? E ele num namorinho inocente com a professorinha? Né? Que é solteira, né, minha filha? Bom, na verdade ela tem um namorado, mas não dá conta do recado, não. Para a boca, esse tipo de... Desculpa, é o que eu pensei. Ah, de pensar morreu um burro, né? Tá bem. Eu sinto muito. Me perdoe, mas... Peraí. Eu vi você lá fora agora há pouco. Como é que você podia estar aqui dentro? Ah, eu entrei pela porta, só que sem arrombar, é claro. Ah, então ele já estava aqui antes. É claro. Esse aqui é o quarto dele, ele mora aqui, não é? Peraí, e o carro da Marlene lá fora? Então, é que a dona Marlene deixou o carro para eu dar uma olhada, entendeu? É que nas horas vagas, quando eu não sou goleiro, eu sou mecânico. Me perdoe, desculpa, é a vergonha. Mas você, minha filha? Francamente, hein? Nossa, que poeira! Você não me varre debaixo dessa cama, não, menino? Não! Theo! Theo! Eu vou indo para casa, eu não quero pago. Mas eu quero. Larguei tudo para vir atrás de você, Theo. Tudo o quê? O seu trabalho? O Ivan? O Ivan foi um idiota, eu sei. Eu já até briguei com ele. Só que numa coisa ele tem razão. Eu sou pirralho mesmo para você. Não, é só pensar. Eu não posso entrar nas boates que você entra, eu não posso beber, eu não posso dirigir. O que mais? Não posso nem estar em filme impróprio. E se eu te disser que você conseguiu entrar num lugar muito mais difícil? Aqui, Theo. Ninguém entra por causa de idade, grana, de roupa. Só se eu deixar. Eu te adoro, pirralho. Nem te adoro. Mas é por isso que me dá medo. Porque eu vou sofrer muito se eu te perder para outro cara. Chega de falar do Ivan. Eu não estou falando do Ivan. Estou falando de qualquer outro cara mais velho. Theo, Quando a gente gosta de alguém de verdade, você está vivendo uma coisa especial. Na verdade, não importa. O Pedro também achava que estava vivendo uma coisa linda, especial com a Catarina. E agora? Hoje ele está sofrendo porque ela está com o Lúcio. Ah, mas esse namoro do Lúcio com a Catarina não é sério, né? Como assim que não é sério? Lorelai, você está me dizendo que o namoro do Lúcio com a Catarina não é de verdade? É isso? Lorelai, fala a verdade. Porque se esse namoro dos dois não é sério, o meu irmão está sofrendo. Ai, Theo, eu falei só por falar. Só isso. Não sei nada da vida da Catarina, não. Para, Lorelai. Sem essa. Vai me dizer que você não sabe nada que acontece na vida da sua melhor amiga. Ô, pirralho. Depois que comecei a te namorar, eu não tenho mais tempo para perder tomando conta da vida das outras pessoas, não. Faça o meu favor, vai. Você, uma menina toda descolada. Tomando conta de vida de pirralho. Adoro. Ah, então larga o botecão e vai ser babysitter da filha do Fred. Jura que vai acreditar mais em mim? A gente? Sabe que na minha idade, assim, a gente acredita em tudo. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, a fadinha do dente. Tô falando sério, Theo. Namorar com você me faz acreditar nas coisas mais impossíveis que existem, Lorelai. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.